E aí acompanhantes do canal beleza é fiz outro aquele que tava aqui no canto né quando era a água parada né que eu tinha só escuridório agora resolvi instalei a bombinha né instalei a bombinha para vir para cá de lá e dessa mesma que vai retornar lá para a caixa liguei a caixa aqui agora tão faceiro meus 15 dias aí na verdade tive que que colocar na verdade aí eles o meu skin que já tava maiorzinho né já tava maior então tive que colocar um lugar maior aí eles a super show de bola a nova casa deles né com as coridória que eu tenho aqui tem que as coridória carijócas mais grandona aqui provavelmente vão se desenvolver mais os os kings vou ter que na verdade é na verdade colocar um mais água pé aqui né para tampar o possível que sim o máximo né e deixar uma fresta muito pequeno por causa dos bens tv não ter problema né e até tem uma outra tela ali acho que eu vou colocar aquela tela lá lá em cima nos tambor acho que eu vou colocar aqui já ajuda bastante e então aí tem o minhas coridória que é uma coridória bem grandona e também então aí provavelmente vai se desenvolver melhor os kings agora de água corrente também né e agora show de bola essa nova casa dos kings agora aqui é melhor aqui é melhor porque a gente fazer a seleção deles quando estiver maior né e isso já são de cor gente vai deixar para matriz né e os que não são de cor vou soltar eles no meu tanque grande ali junto com as carpas assim a gente pode chegar a tirar uma seleção boa deles e aí eles pode se desenvolver melhor mais espaço mas mais grande para eles achar alimento também né porque ali onde que tava já tava são 25 kings né daí ali já se torna um lugar meio muito precário para ele já muito pequenininho lá ficou de berçário né então aqui já pode crescer já um e para fase até parte da fase adulta para ele fazer a última seleção para gente ver por causa das matriz quando estiver maior né e é isso aí acompanhantes do canal show de bola e agora lá ficou sobrou mais um berçário agora e agora quando desovar de novo já tem lugar para mim fazer o berçário delas de volta escoridória ficaram faceira a água corrente agora e estava meio aborrecida e tava parada a água tá meio aborrecida agora já estão mais faceira é isso aí galera então mais um vídeo do canal pirado por peixe novo lugar dos meus kings e gostou se inscreve no canal né compartilha o vídeo para ajudar as pessoas que estão iniciando também o meu intuito e meu meu canal é ajudar as pessoas que estão começando né e tem muitas pessoas que gosto disso né gosto dessas mesmas eu gosto das mesmas aí a arte da gente que nos outros né dos peixes então a gente tá aí para ajudar temos que ajudar um ao outro beleza todos se ajudassem o mundo seria melhor né então é isso aí galera fique todo mundo com deus hein quem gostou deixa o like aí que é muito importante beleza deixa o like aí se inscreve no canal coloca o sininho com a notificação de todos daí todos os vídeos que a gente postar a gente vai tá e vocês vão estar sendo notificado beleza valeu galera fica todo mundo com deus última sexta-feira a todos amém